Simone fofoqueira é babado, não pede uma, bora lá ver o que aconteceu na festinha. Mesmo ela pediu o espetinho, então eu vou comer o espetinho. Quando eu penso que não me pega no Flávio, é Simone. Logo numa ligação muito particular, que eu não posso dizer o nome do boy, entendeu? Eu, hein, vou nada a dizer pra ela que depois... Esse espetinho aqui é tão bom, ó. Eu pedi de frango. Você prefere esse também, né, Zula? Filha da Simone, pra quem não conhece. Ela tá aqui, ó, me pegou no Flávio, numa conversa que depois eu falo pra vocês. E estamos aqui, né, na beira do Rio, continuando a noite penedência, ó. Olha só, pra lá, entendeu? Eu vou aqui, viu, terminar meu espetinho. Depois a gente conversa mais um pouquinho, tô com fome e tá muito bom. Então hoje vai lá pro Beleleu, entendeu? Hoje é, hoje sextou, sem dieta. Hoje aqui é pra esse povo, viu? Sem dieta total. Ainda mais com o sonhozinho ali do lado. Já comi o espetinho, já vou pro segundo espetinho. Aliás, todas nós, né, babado? Porque a gente não resistiu. O espetinho sustentável. É, espetinho não, minha gente. Mas o espetinho aqui é muito bom, minha gente. Eu pedi mais um de frango. E aí vou pro segundo espetinho, né? Porque nós somos dessa. A gente tá aqui com ela, viu, Brasil. Falando pra ela aqui que foi mais do que merecido. Muito feliz mesmo pra ela estar na casa da barra. Aproveitou, né, amiga? Aproveitou um bocado, né? Foi bem uns oito dias, né, colega? Uns oito dias. Uns cinco dias. Olha, foi cinco dias, amiga. É, tudo família, viu, povo? Tem mais um Paulo. É, tem um Paulo que aí também. A vida toda, viu? Eu imagino. Ah, imagino. Arrasou ela, Brasil. Arrasou total. Não tem que comer, tem que comer, tem que comer. Não, não tem como... Tem que comer. Tá certíssima. Eu vi, eu vi. Mas aí, arrasando lá ela. Merecidíssima, Brasil. É essa semana. Pra quem muito não sabe, é a minha prima. Eu vivo, venho que nunca vi. Daí, você... Olha a fartura. Eu imagino. Olha a coisa que eu gosto. Gosto num ponte, né? Gosto num ponte. Direito, né, amigo? Gosto num ponte, né? É, uma vez onde pode. Boa noite. Estou aqui, né? Na minha cidade. É a coisa mais linda de peneiro. Tô de cara com essa cristãozinha aqui, né? Não sei o que ela tá fazendo, né? Tá discutindo. Tá discutindo no celular, viu, ela? Eita, será com quem ela tá discutindo, hein? Vou procurar saber agora. Olha ali. Não sei, gente. Que coisa. Oi, gente. Por que eu estou com casinha. Meu, que me pegou no telefone. E aí, povo? Tudo bom? Mano, já que você tô aqui no telefone, já me chegou aqui agora, Júnior? A Simone, meu amigo, me pegou no placa com você agora, menina. Tá falando com quem, moquinha? É, menina, é segredo, viu? Não vou contar pra você, não vou contar a vila toda e eu vou saber. Gente, sabe lá, Deus, que ela tava conversando, só sei que tava como tipo uma discussãozinha, né? Eu comecei o espetinho, foi? Eita, moquinha, meu Deus. Gente, será o que ela tava conversando ali, hein? Eu digo a vocês que ela tava tipo discutindo, né? Você ouviu, meu amigo, alguma coisa? Ah, ouvi se era uma discussão, só que quando eu cheguei perto, ela me cortou logo. Olha, então é mistério, viu? Mistério. Mas eu descubro, viu, amiga? Ei, eu mei você na barra, na caneta, porque eu curti bastante. Ah, eu mei, eu mei, eu mei. Imagina eu, minha filha, eu tava precisando. Você, amiga, tava precisando. Tava precisando no momento desse, era. Tava precisando mesmo. Curto bastante, aproveito bastante. É mesmo. É só uma, né, amiga? É só uma, com certeza. Amei mesmo. Obrigada. Quem aproveitou foi ela, né? Comi bastante. Eu vou só de troca. Olha, eu comi o que não comi na infância. Eu acredito, pô. Eu acredito mesmo, mas eu só acabo a minha comida. Mas é isso. Pode aproveitar mesmo. Estou e eu tô comendo, né? É, porque comi dois espetinhos, cheguei em casa, não resisti aqui. O que será? O que será? O que vocês acham que aqui é suco de uva ou vinho? Vou deixar aqui, hein? Quero ver se vocês adivinham. É vinho ou suco, né? Aí, comem aquelas coisinhas aí que a gente passa, né, alguns dias sem comer. Ah, vale a pena, viu? Hum. Um brinde, né? Nossa, sexta-feira aí. Sextou aí. Bom, minha gente. O que será? Né? Suco de uva ou vinho. Eu deixei inquieta aí pra vocês verem. Mas é uma delícia, viu? Isso aqui é muito bom. É sexta-feira a gente faz uma exceção. Bom dia a todos os meus seguidores, né? Bom dia, né? Gente, mais tarde, eu iria numa festa. Numa festa assim, né? Uma festa tipo povão mesmo, né? E vocês ficarem de olho, me aguardem, porque tudo eu vou registrar lá, viu? Gente, tô indo agora pra uma festa salto, né? Aquela festa que a pessoa tem que levar umas coisinhas. Mas só, gente, que eu não vou levando nada, nada do meu bolso. Que eu trouxe tudo da barra, né? Na festa do Carlinho lá da... Já vocês aqui, olha, gente. A eslova, né? Aqui também tem um maçõezinho. E aqui um bobozinho de camarão. Pronto, partiu. Festa salto. As custas de Carlinho. Estou aqui na vila, né? Com ela. Olha aqui, gente. Minha mãe, né? Por meus seguidores que estão chegando agora. Essa é minha mãezinha, né, mãe? É. Já está aqui na beira do fogo, né? Traz de comida, né, mãe? É comer. É comer, é comer não. Agora eu vou pra festa, né? E finalmente, gente, né? A festa é um assalto. Que é o aniversário da minha irmã, né? E o movimento tá aqui, né? Já tá chegando. A pessoa aqui, ó. É morta, é carro. Vou lá, né? Ver como tá o andamento das coisas, né? Cheguei no assalto, né? A gente já estourou aqui no assalto. Aqui está o aniversariante, né? Toda pronta. Já chegou mais um convidado, né? O enxador. Tá louca. Nossa. A lista azulíla, olha aí. A turma já está chegando aos pouquinhos. E beber as vóticas que tu trouxe, tá bonita? Eu posso beber. Meu pai quer tomar minhas vóticas, foi. E as comidas também, olha. Que roubou do carlinho também. Bruno, aqui outro Bruno, que são dois Bruno, viu? Tudo aqui, né? Conexando o som. Galera aqui do som, né, gente? Tudo organizando aqui o som. Vamos mostrar pra vocês aqui o som, né? Galera aqui do som. Organizando aqui, ó, gente. O som aqui, né? Pancadão, Alice, tá o... Nada da festa começar, né? Estão aqui ajeitando o som, né? Tá embaçado. Tá o que, minha gente? Tá embaçado aqui. Menina é uma faca aí, é? Eu tô vendo aqui a minha... Não, aqui a chave de fenda não é faca, não. Tô vendo aqui. Esse som, esse som que sai aonde, viu? Gente, ele tá no som com a faca. A situação tá precária, hein? Mas a mesinha deles aqui estão farta, viu? Tá zoinho. Também sei nunca um pedaço de carne, só ovo de codorna. Eu falei, tô endireitando, né? Deus, tomara que a faca faça milagre. Isso acaba no voo da codorna, né, feia? Salgadinho, misericórdia. Nada de som até agora, viu? Já recebei sem som pelo jeito, viu? Só o salgadinho. Tá aguentando não, mais. Preciso botar pra barra. Não tô no aniversariante, né? Se vai ter algum churrasquinho ali, né? E aí, Dizinha, vai ter algum churrasquinho, né? De preferência, assim, uma carninha assada, né? E aí vai ter... Não, meu amor. Carne não vai ter, não, viu? Vai ter asinha de frango. Misérico, é só asas de frango. Isso mesmo. E salgadinho, né? E salgadinho. Ovo de codorna. Misérico, senhora. Ave, Mari. Ainda bem que você trouxe as coisas da barra. Mas ainda bem, gente, que eu trouxe, né? O caldo de... O bobó de camarão, pra eles apreciar, né? A gostosura da barra. Um pouquinho de sururu, né? Aí tem uma cozinha diferente. Olha, se eu não tivesse traído, vendo? Só ia comer asinhas do frango e ovo de codorna. A gente não para de chegar, gente, viu? Vem uma galera ali, viu? Vou mostrar a vocês, a galera que é raivinha. Espero que o salgadinho dê, viu, galera? Olha, minha irmã, que é gente. Pra comer arzinho, meu bobó. O som parou, né, gente? O som parou aqui. Nada de som. E a turma aqui, tudo em pé, né? Porque não tem cadeira. Porque não tem cadeira. A galera que tá em pé, olha. Que vem a mais 50 anos. Dezinha, providezinha, se eu for de cod. Tá com a cara, né, gente? Se não, o café já vai ser boa. Cadeira, viu? Que você convidou muita gente aqui, olha, gente. Espera na cadeira, né? Tira gosto aqui, né? Pra obedecer, viu? Até uma grávida. Comprar a cozinha de churrasco, né, amiga? É muito bom, minha amiga. Olha a galera, gente, pra comer aquelas asinhas. Da festa, da bichinha da minha, até com a boca aberta aqui, olha. Espera aí. Tá aceso, né? Vem olhar para o churrasco. O churrasquinho já chegou, viu, gente? Muito, olha aqui. Churrasquinho aqui, né? Só que a galera é muito grande, viu? Só pra esse... Só pra... Graças a Deus o som chegando, né, galera? Pra animar a festa. Pra animar a festa, né? E voltou ele, velho. Chegou agora o som, gente, né? Vamos saber que ele voltar. Cadê? Ó, o som, som na área. Né? Pra galera aqui se animar, né? Com tudo. Olha a cara dela. Essa gente tá grávida, já perto de Paris, viu, João? Ali, olha. A barriga cheia querendo mais. Que João, ali, olha. Ô, Bruno! Que bonitas histórias. Que Mônica. Olha! E aqui, Zou. E finalmente... O som. O som. E a galera tá aqui sempre começando a chupir, né? Bateu os parabéns, né? Então... Pessoal, a chupir, a galera teve que trazer as comidinhas aqui pra dentro, não é? Não é, gente? E vamos lá pra casa da mamãe, né? Bateu os parabéns, né? Agora. Perdeu o tempo, vieram tudo e um pra cá, né? Tá aqui a turma, olha. Olha a galera aqui, bateu os parabéns, né? A galera do assalto. Primeiro saborear o bolo. Ali, olha. Aqui na nossa vila, como é uma vila mesmo de novela, né? Porque isso tudo é conteúdo, viu? A galera veio de outra casa pra cá, né? Pra casa da mamãe. Porque a Deizinha quis bater os parabéns, né? Que a mamãe é aqui perto. E aqui, a galera também... Aniversaria tá aqui, né? Olha pra mim, Deizinha. Olha ela, eu bateu os parabéns com a mamãe. E a mamãe tá aqui, gente. Muitos anos de vida Parabéns, cão de Deus E da Virgem Maria Suplicamos aos céus Muita paz e alegria Obrigada. Obrigada. Obrigada.